O que foi, Marquinhos? Boa pista! Moraima! Ai, 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 ai! Fina do 3, sim! Vai! Vai, vai! Vai! Marquinhos, Marquinhos! Cai mesmo! Cai mesmo! Cai mesmo! Marquinhos, Marquinhos! Marão, Marão! Marão, ai, 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 ai! Marão, Marão, Marão! Cor! Cor! Beno do 14, Marão! Ele tem que seru! Ai! Ah! o 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 E dois, e é gol! Número 15! E subiu na casa! E dois, e dois, e dois! E dois, e dois! E dois, e dois, e dois! E dois, e dois! Que bom! Baixinho! Barraus! Grande, dezesseis! E dois, e dois! E dois, e dois! E dois! E dois, e dois! Vai, vai, vai! Ai, 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 ai! Boa! Baixinho! Tuveu dezesseis! Vai, vai! DJ! Boa!